Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo pela minha escola. Então, vamos começar? Então, aqui é o sabão. Aqui é a sala de música. Música 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 Então, agora eu vou mostrar a parte que eu mais gosto da escola. Aqui é onde a gente come. Aqui é onde as criancinhas pequenas covam os dentes. É muito fofinho as brincadinhas. Que meninas! Tão bem lindas. Agora eu vou mostrar para vocês a cozinha. O que eu preferi da escola. Aqui é onde as crianças da cozinha fazem as comidas para a gente comer. Bom, vim para cá. Tem uma bocadinha aqui. Uma bocadinha para as criancinhas pequenas, já que tem aula de culinária. Aqui é o que a gente lancha às vezes, quando está chovendo lá fora. E aí, aqui tem um quadro para as receitas que precisam ser usadas. Aí, tem uma bocadinha aqui para as pessoas sentarem, comer, fazer os lanches. Então, é isso que eu cozinho. Aqui é onde as crianças pequenininhas ficam. Yuppi! E aí, tem uma bocadinha aqui. Eu gosto muito daqui. Olha que tá aqui grande. Aqui tem uns temperos de comida. Yuppi! 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 Agora eu vou mostrar outra parte da escola Aqui é o lugar dos estudos cientistas Aqui, eu não sei se dá problema, tem uma cobra preservada aqui Agora eu vou mostrar pra vocês a sala dos pequenininhos Aqui, como vocês podem ver, é muito fofo Os meus vídeos são corrigidos com o íris Aqui tem uma pancadinha onde eu guardo os materiais E aqui é onde ficam os negros e os maneiros deles Agora nós vamos passar com o banheiro que atendeu duas salas Vem lá nas mesinhas e eu vou mostrar aqui outra sala Mudou aqui as cadeiras, com mais essas coisas Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro E aí 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 Aqui é o sabão Poder enxergar ele também A gente vai equilibrar Aqui como vocês podem ver É o laboratório de informática Onde a gente vem quando precisam fazer pesquisa Nessas coisas E aí Aqui tem os computadores Aqui tem um quadro que o professor passa as coisas que eles têm que pesquisar Aqui é a biblioteca Aqui tem os cuidados do coronavírus Tem um bilo emborrachado que eu tenho um problema em tudo E aí E aí E aí E aí Hello guys How are you finished today? Agora eu vou apresentar a minha sala de bebida Aqui tem a louça Aqui é quando a gente tem que falar As meninas tem que falar normal Daí a gente coloca no normal Daí as vezes o professor quando fica irritado Eles colocam aqui Que é para a gente saber que a gente está pulando muito alto Geralmente ele fala que eu vou deixar assim Ou assim Falar que chame com os amigos Então aqui eu vou mostrar a sala do rio 2 do balé Ali fica também a sala dos professores Ali fica também a sala dos professores Nessa parte daqui da escola dá para ver tudo Ali é o ginásio esportivo Ali é o ginásio esportivo Lá a gente faz futsal Vôlei E mais um montão de coisas Além de exercício físico Aqui é um lugar que eu gosto muito de vir para brincar com as minhas amigas A gente brinca de barata no ar A gente não pode pisar no chão Senão elas podem me pegar Gente, obrigada por participar do tour virtual Um beijo da Ju e até Tchau